Olá pra você que nos acompanha, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te recomendar os melhores títulos publicados pela editora UFG. Eu começo com A Flor Frondosa do Jatobá. Essa obra literária de José Humberto da Silva Henriquez é de tema rural. Ela mostra o conflito que poderia acontecer entre gerações imersas em uma cultura plena de desafios. O livro é abrangente e universal e, não por acaso, foi premiado em concurso pela Universidade Federal de Goiás. Caracterizado como um romance regional, a obra de Silvia Tomé, A Arca, revela todo o engajamento político-social da autora com a situação da população nordestina brasileira. A tomada de consciência que propiciou a construção da obra ocorreu durante uma longa viagem jornalística empreendida por ela naquela região. Durante essa jornada, Silvia se confrontou com a miséria de grande parte do povo local, além de ter sido impactada pela realidade. A Arca é um desses romances que provam que viver, por si só, é, sem dúvida, um ato político. O livro de Lila Maia, Caixa de Guardar Amor, é uma obra composta por cinco histórias leves e que agradam os leitores de todas as idades. Os sentimentos humanos e a perda ao longo da vida são retratados através de uma linguagem simples e terna, construída com base na visão das crianças sobre os temas abordados. O livro foi ganhador do concurso literário Coleção Vertentes, na categoria Prosa Infantil. Vale muito a pena a leitura! Se interessou por algum dos títulos divulgados aqui? Acesse editora.ufg.br e aproveite mais a sua leitura. Até a próxima! Tchau, tchau!